Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 20 de julho de 2016, uma quarta-feira, e tá no ar mais uma edição do meu e do seu Ralé News. E galera, o primeiro vídeo que eu trago pra vocês hoje nesse Ralé News é uma notícia muito legal, cara. Inclusive até meio que diferente do conteúdo que eu tenho trazido pra vocês, que é a Microsoft tá preocupada com a saúde do seu consumidor ou do seu usuário final, e o Xbox One vai passar a avisar se você passar muito tempo na frente do Xbox. Eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês, pra vocês entenderem. O Xbox One nos avisará se passarmos um tempo longo jogando. Será uma das novas características do console. Pra quem não sabe, vocês sabem, rola muita história aí de jogador morrendo, cara, por passar mais de dois dias jogando, desidratado, uns tiveram parada cardíaca, uma coisa muito absurda. E a Microsoft já tá avisando aos jogadores do Xbox One Preview Program de que estão jogando por muito tempo mediante um pop-up no console, ou seja, aquela janelinha que aparece pra vocês no console. A companhia tá trabalhando em novas características pro seu console, e alguns dos usuários que aderiram ao programa de experiência antecipada, que é o Membros Preview, já tá podendo experimentar essa novidade. Uma delas pensando principalmente na saúde dos jogadores, e tal como faz a Nintendo 3DS, o Xbox One agora avisará quando estamos muito tempo jogando. Assim, vai aparecer na tela um aviso que diz o seguinte, excessive gameplay may cause problems in your daily life, o que significa jogar de maneira excessiva pode causar problemas em sua vida. E essas opções do Xbox One, essa opção do Xbox One, você vai poder tirar, galera. Você vai poder retirar essa advertência. O que a gente não sabe é se esse recurso vai chegar numa atualização futura, e se realmente vai ser fixado na dashboard do Xbox One. A questão que eu acho é que realmente a opção é válida mesmo, essa advertência é válida, caso a galera passe muito tempo jogando. Não pode, pô, você jogar uma hora, aparecer a janelinha lá. Mas, enfim, usuários já relataram essa experiência de terem sido avisados pela Microsoft, e vamos esperar uma nova atualização aí, ou se essa atualização vai chegar na atualização de aniversário, né? Se essa opção vai chegar na atualização de aniversário. A próxima notícia é para os fãs de Dead Rising, galera. Capcom confirmou o relançamento do Dead Rising 1 e 2 para o PS4, Xbox One e PC. Em nota ao site Eurogamer, a publisher desenvolvedora promete mais novidades, e em breve não deu muitos detalhes. Até o momento não dá para saber se ambos os jogos vão ser lançados como uma coletânea, ou se eles vão ser vendidos separadamente. Para você que jogou o Dead Rising 3 aí, jogar 1 e 2 talvez seja interessante. Então, vamos esperar essa belezinha chegar no mercado para a gente avaliar se a gente comprou ou não, né? E a última notícia, galera, que, enfim, a Ana do Overwatch, aquela jogadora Sniper Healing, já está disponível para você jogar. O Overwatch recebeu nessa terça-feira, a última terça-feira ontem, né? A sua primeira heroína após o lançamento oficial do elenco original para a PS4, Xbox One e PC. Ana é um Sniper com funções de suporte para auxiliar sua equipe contra os adversários. A personagem já havia sido anunciada com vídeos sobre a história e jogabilidade da nova atiradora do game da Blizzard. Ana Mari, como é conhecida, conta com seu rifle biótico e as granadas bióticas. Essas curam as vidas dos aliados. A sua arma neutraliza os alvos, e a habilidade suprema da heroína oferece ao membro da sua equipe um grande aumento de poder. Corre para jogar com a Ana e me conta a sua experiência. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse Halé News rapidinho de hoje. Para quem é inscrito no canal sabe que rola diariamente na hora do almoço o Halé News. Então já vá deixando o seu like, o seu favorito. E se você quiser me seguir nas redes sociais, Instagram agora, Snapchat, Twitter e Facebook, todos eles, Blog Halé. Quer me seguir na live também? Acompanhar o que eu ando fazendo pelo Xbox Live, Blog Halé, tudo junto, galera. Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. aqui embaixo, beleza? E se você tem uma loja e quer estabelecer uma parceria aqui com o canal e divulgar o seu produto, me encaminhe o e-mail no bloghalé arroba hotmail.com que a gente vai trocar aquela ideia sobre uma possível parceria, beleza? Então é isso, moçada. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Já fuzila o seu like favorito aí. Tamo junto! Tchau, tchau.